E aí galera, começando mais um vídeo aí, saiu a atualização do RetroArch aí, eu não sou muito de testar os emuladores, mas o Simone Ferreira passou pra gente aí, e como é coisa de Mega Drive, a gente gosta né, porque a gente é cega, ou, sonista, sei lá o que que é, vamos estar vendo aí, que tá o Sonic, Beleza Olha Agora sim Da hora, da hora Agora eu não sei se é o computador que tá travando, ou é o próprio negócio aqui né Então fica a critério de cada um dar uma testada O computador tá tão ruim, sabe Que eu tô em dúvida Jô, mas você tá jogando pelo Play 2 Sim, mas quando liga o programa da gravação Tá ligado De gravar, de Aí começa a travar Beleza Opa Opa O bicho é ruim, eu não consigo nem pegar a argola ali Eu falo argola, temos que falar anel Eu vou pôr aqui, eu decidi colocar outro jogo aqui Só pra gente ver mesmo se é um negócio que tá travando O que eu gosto de testar né O que eu gosto de testar né Vou pôr aqui o City Off-Rage Lembrando que eu não tenho TV né Se não eu vinha na TV pra ver se realmente é o computador né Fazer o que a gente usa o que a gente tem né Quem tá aí no começo do canal tá ligado tudo que ocorreu né Beleza Parece que isso aqui tá melhorzinho É como é a primeira atualização né Com o do Mega né Acho que estão arrumando os detalhes né Ah não, ó lá Deixa eu dar uma travadinha ali Ó lá Beleza então é isso aí galera Dei uma testada aí né Aí vocês comentam Se... Testam esses dois jogos aí E vê se estão travando de vocês também Vocês me falam se é o meu computador Ou se é o... 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 Programa, beleza? Agora sim, é nóis, abraço! Tchau O... Música... Música... Legenda Adriana Zanotto